E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês hoje o maior brasileiro de todos os tempos da 2024. 2024, Série A, Série B, Série C, se encontrando aqui em um desafio onde os meus melhores vão ficando etapa a etapa. E é claro, né? Vamos fazer a simulação dessa maneira. Sétima rodada, peguei toda a sétima rodada do Brasileiro Série A e todos os jogos vão aparecer aqui. E os que estão adiados, tem vindo as enchentes, os problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Vão aparecer também nos próximos vídeos, é claro que vão ter que acontecer e esperamos que o antes possível tudo se resolva lá no Sul. E eu deixo pra vocês, já estou deixando um bom tempo aí nas minhas redes sociais, vocês entrem em contato comigo ou enfim, peguem o QR Code que eu boto lá nas outras redes sociais, nos outros canais aqui que a gente tem no YouTube, né? E vamos fortalecer aí porque não podemos parar de fortalecer. O Rio Grande do Sul precisa de nós mais do que nunca, beleza? Então no link aqui, eu vou deixar o link da vaquinha que está rolando aí, já desde o início do problema que começou nas enchentes e nós vamos tentar fazer o possível para poder trazer o melhor para os nossos amigos, nossa família, né? Porque eu sou gaúcho, beleza? Então é nossos irmãos, né? Independente do estado, não importa. O que importa é que somos todos brasileiros e temos que estar juntos. Ótimo! Beleza, então! Aí o Atlético Mineiro jogando contra o Bahia, o Atlético Mineiro que está em a sétima posição no momento no combate brasileiro. Exatamente, então... Sempre começa como um dos favoritos do Brasileirão, né? Um bom time do Atlético Mineiro. E o Bahia... Pois é, o Bahia está em segundo, meus irmãos. Exatamente, amigos e amigas, segundo colocado no Brasileirão. Contratação boa aí do... Ó, Everton Ribeiro errou, hein? Ó, Everton Ribeiro. Segundo colocado com 13 pontos até o momento, né? Atual, sexta rodada. Essas partidas que estão gravando aqui no momento com vocês é a sétima rodada que vai rolar. E as coisas podem mudar, tendo aí o Flamengo em terceiro e o quarto, quinto aí, Botafogo e São Paulo. Então, tudo pode acontecer. Lembrando que o ano passado o próprio Botafogo, né? Para muitos já garantidos como campeão, teve um problema, né? É... Perdeu a chance de ser campeão brasileiro. Lembrando que, claro, nesse vídeo vocês vão ver Série B e Série C. Então, se vocês... Ah, não, mas eu não sei o que, eu não gosto de Série B. Tá, então vocês vão ver o Série B aqui, também fazendo a simulação da rodada. Série B, toda a rodada da Série B, né? Na próxima rodada vai estar gravada nesse vídeo, então a gente vai daqui a pouco ver. E a Série C também vai ver algumas partidas. Lembrando que nós já fizemos aqui no canal o maior brasileirão de todos os tempos. Exatamente, que eles são aqui do canal. Então não esqueçam, a gente já fez há alguns anos atrás, né? Como também a gente já fez Mundial de Falta e Mundiais e enfim, né? Então, aqui o canal YouTube, 14 anos na plataforma, né? Só nesse canal, né? Mas os outros canais que a gente tem aqui, que a galera conhece, né? Muitos daqui que seguem, outros são segmentos bem diferentes, mas estamos aqui já há alguns anos. Então, pra cima deles e sempre agradecendo, claro, a presença de todos, né? E espero que os bugs que estão acontecendo aí já há alguns meses, né? Desde o início desse ano, mais ou menos, né? Comecem a melhorar. A gente entrou em contato com a plataforma e muitas pessoas já estão tentando resolver. E vamos, vai dar certo, beleza? Então, chega mais, já aproveita e compartilha esse vídeo, mete o like e fortalece, porque o Galo e o Bahia tá muito parelho, galera. Tá muito parelho, tá 6x5 aqui e eu não sei quem vai levar, hein? Tá muito parelho quem é que vai vencer este jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. Atenção, atenção! Bom, agora já sei. O Galo vence o Bahia, olha só. Um duelo bem interessante esse evento, é. Bom, e agora falando de duelo interessante, o Corinthians, né? Que se encontra num momento, num momento, num décimo sexto, hein? Ah, Corinthians, que tá acontecendo com o Timão, contra o Botafogo, que tá em quarto. Então, aí o André Romero. Ah, deixei aí pra vocês aí o QR Coach também aí do canal. Então, se fortalecer aí no QR aí, vai aparecer, a gente pode selecionar, claro, né? A sua mensagem aqui pra aparecer também nos próximos vídeos. Mas, atenção, vem pra cá, se inscreve no canal e ir pra cima deles. Porque agora o Botafogo, né? Atenção total, atenção total, olha só, alugou, alugou, alugou! Pra pênaltis, eles colocaram o Cássio, né? Malandramente, o Cássio, o exímio cobrador de pênaltis. A cobrança pro Corinthians. Toda atenção do mundo pra vocês aí, quem sabe quando o Timão tá tudo igual, hein? É uma coisa interessante, porque a gente, às vezes, avalia muito, né? Em campo, né? É uma situação, futebol nas quatro linhas, é uma situação, óbvio, né? Mas, quando vai para os pênaltis, o Cássio defendeu, né? Aí depende de vários fundamentos, né? Depende muito de que jogador, como tá o time, né? Com os exímios cobradores de pênaltis. Aí, o Iro Alberto, que é o atacante do Corinthians, né? Faz o gol. E também os goleiros, né? Às vezes, os times são mais fortes, mas não tem os melhores goleiros para os pênaltis, né? Então, às vezes, nos pênaltis, as coisas acontecem. Por isso que aconteceu com o Brasil e com a Ásia, né? O Brasil, na Copa de 2022, para mim, tinha uma situação muito mais forte que a da Croácia, mas nos pênaltis, o Brasil deixou a desejar, né? Exatamente. Então, além de dizem que a copa de pênaltis é uma loteria, muita gente fala que é uma loteria. Essa enquete eu já fiz lá no Instagram, no canal, né? Aqui desse canal. E a galera, muita grande maioria falou que os pênaltis eram uma loteria, mas eu discordo um pouco disso, tá? Eu discordo um pouco disso, né? Então, eu ainda acho que existe muito treino, existe muita capacidade aí, né? De cada atleta e os goleiros nessa situação. Aí, eu acho que tem ali aquele destaque maior, porque é difícil meter um gol num Doraruma, num Courtois, num Cássio, né? Goleiros altos, né? Com volta à velocidade, com os reflexos, fica complicado. Num Ederson. Bom, aí o Corinthians venceu, agora é a vez do Vitória contra o Atlético Goian. Belos gráficos aí do País 21. País 21 é eterno, né? Ficou eterno o País 21, não adianta. Ficou eterno, que a gente mais grava, mais utiliza. Acho que quase dia a dia, né? E é um jogo que, com os pets, né? Os motes vão ficando cada vez mais bonitos, mais legais. Mas, a gente torce pro EFootball 2024, 2025, sei lá. Eles deram um jeito, trazerem uma Master League pra gente, rumo do Estrelato, sei lá, né? Ferramentas de edição, times licenciados, né? Infelizmente, né? É complicado. O online até é bem legal. Eu fiz uma live um tempo atrás aqui, né? Ficou fechada pelos membros. A gente ficou uma tarde inteira aqui jogando. O EFootball 2024. Pra mim, de boa, assim, sinceramente. Claro que eu gostaria que fosse melhor, né? Mas, assim, qual é o melhor pés, né? É uma coisa complicada, né? Vai de cada um. Muitos cinco ou treze, né? Galera que eu troco ideia também. A gente faz muita enquete aqui nesse canal, como também nos outros, né? Muita gente fala que é o treze. Eu ainda acho que o melhor pés aí... Bom, é complicado. Eu acho que o 21 chegou a um patamar muito bom. Eu gosto muito do treze também, né? É complicado. É complicado. Apesar do que eu sou muito saudosista. Eu gosto muito dos antigos Bumine Levens lá do Playstation 1. Mas é outra realidade, eu sei, né? Não tem como falar. Mas eu sou muito foda de Bumine Leven 4. Mas é isso. Vamos lá, galera. Olha só aí. Vitória contra o Atlético Goianiense. Vitória levando a melhor neste momento. Claro que ainda falta cobrança aí. Bom, se fizer, esquece. Vamos ver, hein? Atenção. Tudo pode acontecer neste momento. Situação complicada para o Atlético Goianiense. É uma cobrança que pode resolver o problema. Mas o goleiro ficou muito bem ali. Muito seguro. Muito seguro. Ficou no lugar. E segurou muito bem. Vamos ver o que vai rolar agora. Porque o Atlético Goianiense marcando. Vamos para cobranças alternadas. Então tudo pode acontecer com Vitória Leven. Com Vitória Leven. Que loucura! Olha lá, que loucura! Mas não tem essa. Está tudo igual. Bom, cinco cobranças. Quatro para cada lado. Uma errada para cada lado. Agora vem as temidas. As temidas cobranças alternadas. Gol, gol, gol. Beleza. O que vai acontecer agora? E não atingiu o primeiro perdido. Toda a tensão. Cobranças alternadas. Gol para o Goianiense. Tudo pode acontecer. Está valendo. E está valendo. Daqui a pouco tem Palmeiras e Criciúma e Palmeiras. Criciúma e Palmeiras. Lembrando que, para deixar a galera aí na atenção, o Vitória tem 18º, o antepenúltimo. E o Atlético Goianiense se encontra neste momento, neste momento, em 19º. Aqui é um duelo lá na tabela de baixo. Entre o penúltimo e o antepenúltimo. E lembrando que o Brasil está na sétima rodada. Muita coisa ainda vai acontecer. Não é para estar em desespero. Como a gente sabe, no ano passado, todas as idas e vindas do Brasileirão, como o Botafogo líder, não vai de uma rodada, quase no final. E perdeu o Brasileirão no finalzinho. E o Flamengo também deu mole. Mas deu muito mole no ano passado. Daí, cara, não esquecemos que o Fluminense está em 17º. O campeão do Libertadores está quase sendo rebaixado. Estou brincando. Falta muito ainda mais. Olha só. Este ano não tem português, hein? Este ano não tem português para vocês, hein? Olha só. Atenção, hein? Olha lá, olha lá. Oi! Vamos ver, vamos ver. Olha só o Atlético Goiânia. O Vitória agora errou, hein? É a hora, é a hora, é a hora. O que é isso? Não! O meu adulto tinha a hora. Tive a hora de fazer o gol. Era a hora de matar. Bom, deu chance para o Vitória. O que vai rolar? O Vitória também errou de novo aí. Bom, vamos ver. Atenção total. Olha só o Atlético Goiânia para a cobrança. Para o chute, para o chute, para a batida. O Goiânia pegou também. Que loucura. Que loucura. Rapaz, 7x7. Já passaram que eu batei o recorde aqui do canal? Acho que foi 3x13, 12x12. Pode acreditar. Se não mais, hein? Olha só a tensão. Bom, Vitória de novo errou 3 de cobrança. Os caras se não erram, né? Ô meu, o goleiro cobrou. Precisa nem pegar. Fica difícil. Vai para a vitória para mais uma batida, para mais uma cobrança. Olha o chute. Gol do Vitória. Na verdade não. Gol do Atlético Goianense. O Vitória que perdeu. E passa a régua, hein? Ah, passa a régua. O patrocínio desse pessoal aí. Vamos lá. Fortaleza. O patrocínio. Betinho, não sei o que ali, né? É, pode crer. Fortaleza é Atlético Paranense. Bom, nesse momento é o líder do Brasileirão. O Furacão enfrentando aí o 11º colocado. Vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos. Segue o jogo. Aí começa o Fortaleza na vantagem. Mas tudo ainda. Aí é o início. Calma, calma. Você torce para o Furacão. Furacão em primeiro lugar, hein? Será, rapaziada? Olha, agora nesse momento o Atlético Paranense erra a primeira cobrança. E essa primeira cobrança sempre traz aí uma responsabilidade maior para o próximo que vai bater, né? Dizem que cobra pênalti, né? Gostam de bater primeiro, né? Do que deixar para cobrar na última, né? Que vem aquela pressão total, né? Mas também se tu errar primeiro, né? Como é que tu fica? É complicado. É complicado. Por isso que eu sempre digo. Quem devia bater o pênalti, principalmente, claro, né? O pênalti é decisão, né? Quem te cobrar é o presidente, irmão. Aí fica melhor. Os que mais velho dizem, estão certo. Essa é a realidade. Bom, lá vai o Atlético Paranense para mais uma batida, para mais uma cobrança. Olha o chute forte. O que é isso, hein? Ah, rapaz. Fortaleza, três gols e duas defesas. Cuidado, hein? Prepara. Será que vai ser tiro curto ou vai ter alternadas as alternadas, hein? Tá complicado para o Furacão. Não. Passou a régua. O Fortaleza venceu. Para mim, que eu sou flamenguista, tá maravilhoso, né? Falando de Flamengo, Vasco e Flamengo clássico. Clássico, o Carioca em São Genório. Exatamente. Mandar um abraço para o meu amigo Bruno, Vascaíno aí. Tiago, meu amigo Vascaíno também. E, claro, né? Nação. Meus amigos flamenguistas, né? Aí, vamos, vamos. Grande, grande. Principalmente o meu amigo Charles. Vamos pensar um Flamengo isso. Agora, amigo Charles. Que é o nome da loja JEC aí. De kits e tudo, né? Uniformes e coisas. Gente fina pra caramba. Caramba. Então, manda um abraço para ele aí. E agora o Flamengo. É, Everton Cebolinha. O Paiei errou primeiro, hein? O Paiei errou primeiro. O Cebolinha fez tudo para errar, cara. Ele chutou quase nas pernas do goleiro do Vasco. Mas, o goleiro do Vasco foi tão adiantado, tão adiantado, que chegou a sair do gol ali, né? Então, ficou claríssimo. Vamos ver. Mais uma cobrança para o Vasco. Segunda cobrança, na verdade. Bateu bem fraca, bem fraca ali. Um chute bem fraco ali, né? E aí o Rossi foi calmamente. Agora é a vez do Luiz Araújo. No meio do gol. Famosa zona de segurança. Ficou tranquilo. Duas cobranças certas contra o Vasco com duas cobranças erradas em casa. O Vasco teve que ir embora. É, o Vasco... Lá atrás, olha só que legal. Lá atrás tem a estátua do baixinho Romário. Sempre falo isso, né? Mas é sempre legal de ver isso, né? Quando o Romário... Bom, Pedro! Pedro para a cobrança. O Pedro com calma. Um passo, três passos. É hora do chute! Eita! Mas é tanto o Miguel que deu ali, né? Não é possível. O Flamengo errar. Fica todo mundo preocupado. Uma cobrança errada. Mas tem a vantagem aí de dois gols. O Vasco marca, né? É... Agora quer ver a questão. Arrascaeta. Esse sabe, hein? Bola parada com ele. Pênalti, então. É, quase gol! Bateu no meio também. Preocupou ali um pouco, hein? Mas foi. Chegou. O Galdamis para a cobrança. O Vasco precisa marcar porque o Flamengo só errou uma. Então fica na responsa de marcar. Senão já era. Gol do Vasco. Para a última cobrança, a responsabilidade de ganhar ou levar para as alternadas e ver o que acontece na próxima rodada. Então, quem vai bater lá é o De La Cruz, que tem ganhado aí a torcida do Flamengo, fazendo bons partidos, bons jogos, inclusive um golaço de falta. Faz tempo que eu não vi um gol desse no Flamengo. Tudo bem que o Dura Pereira foi legal esses dias aí, mas o De La Cruz foi um espetáculo. Bom, aqui o Flamengo, se acontece isso, vai terminar com o líder do Brasileirão. Tomara, vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa ainda para rolar, muitos jogos importantes. E o Vasco aí perdendo para o Flamengo. Agora o Criciúma, só vou atualizar a tabela, o Vasco está em 13º, tá? Então, e o Flamengo está em 3º lugar. Então, iria para 1º lugar e o Vasco cairia ali. Dependendo do que vai acontecer com o Criciúma e o Palmeiras, né? O Criciúma é o 14º, é o que está atrás do Vasco. Então, o Criciúma perder, ok, se não perder, empatar, é ruim para o Vasco. Aí o Palmeiras, que tem torcida de canto e vibra, mas não está jogando no seu estádio. Toda dificuldade de jogar fora de casa, né? Complicado. Vai ser um jogo muito interessante entre Palmeiras e Criciúma. O Criciúma, time lá de Santa Catarina. Alô Santa Catarina, Rio Grande. Não, não é Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, né? Não é Santa Catarina. É ali, né? É ali, 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 Erechim, ali, né? Floripa. Terra boa, terra do Guga, né? Mas o Guga torce para o Criciúma, agora é na dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que ele torce para o Criciúma, né? Mas, enfim. Aí o Palmeiras, forte, Guga Kirtem, né, galera? Fala o Guga, né? O Guga Kirtem. Vamos lá. O Palmeiras, toda a cobrança aí com o Rafael Veiga, que eu... Cara, eu não falo mais do Rafael Veiga, porque sempre que eu elogio o Rafael Veiga, ele é um dos melhores jogadores de pênalti do mundo. Mas sempre que eu elogio aqui, o cara erra, mano. O cara errou, velho. Caraca! Impressionante! Cobrança, mais uma cobrança, mais uma cobrança. Aí o Everton segurou, respondeu a altura, para deixar um pouco mais tranquilos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí o Zé Rafael para a batida, isso também cobra muito bem, baixa muito bem na bola. Errou duas cobranças. O Palmeiras está meio complicado. O Palmeiras está em nono, galera. Nono colocado. Se perder aqui vai para décimo, décimo primeiro. Lembrando que o décimo é o Inter e o Grêmio, que não estão, né? Por causa, devido ao problema que está acontecendo lá no Sul, né? Então, é... O Palmeiras está em uma situação estranha, esse brasileiro. Mas tudo começa agora, né? Bom, o Criciúma aqui venceu o Palmeiras. Aqui já é jogo de Série B, hein? Aqui já é jogo de Série B, né? Já tem aqui o Ferroviária versus o Confiança, como prometido para vocês, né? Já começa... Aí já é Série B, outra parada, né? Exatamente. A gente sabe que é Série B. É outra tabela, é outra parada. Aí já... Aí a gente tem o Ferroviária. Aqui está exatamente na tabela, na tabela. Série B, Série B. Na verdade, não. Aqui é Série C, rapaz. Série C. Deixa eu corrigir para vocês. Série C. O Ferroviária está em quinto. Tem quinto lugar, né? Contra aí o Confiança, que está em décimo segundo na Série C. Série A, Série B, Série C. Eu falei que ia colocar aqui no vídeo. Então, promessa e dívida. E aí uma partida de Série C para vocês. Daqui a pouco Série B. A Série B está toda, tá? Toda rodada. E está... Vai aparecer para você dizer isso. A Série C, ele vai ver todas as partidas. É muito jogo. É passada de quase uma hora. E é um vídeo mais de teste para a galera que tem muitos anos que eu não faço esse brasileirão, né? Já tem muito tempo. Já tem uns três anos, então. É uma renovada aí. O jogo eu acho que é o mesmo, né? Porque, como eu digo para você, o Pés 21 se mantém. Ah, é o... É o... É o... É o Futebol 22. Ah, não sei o que. É o update, cara. É o mesmo jogo que eles atualizaram. E agora, depois, eles pararam. Largaram o jogo, né? Tão 24. E a gente continua atualizando por aqui. É mais ou menos isso. Beleza? Olha só que loucura. Aí o Ferroviária ganhando bem, bem, bem tranquilo. Bem tranquilo aí do Confiança. Mas, mas... Confiança só é rumo à cobrança. Então, tem confiança ainda que possa empatar aí em Brasil? Por que não? Vamos ver. Vamos ver a cobrança. Fez o gol. Só uma cobrança errada, cara. Calma aí. Calma aí. Com a força, claro, para o goleiro. Se prepara. Atenção total. Se for o que eu quero fazer, aí já não dá mais para o Confiança nesse momento. É um momento delicado. É um momento delicado ali. Olha só. Com a cobrança batida. Exatamente. Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curte. E vem com a gente. Que agora tem um voltaço contra o Náutico. Aí já é outra parada. Valeu a nós. E eu fui e voltasse também aqui em Série C. Bateu. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Gustavo. Bateu para o gol. Oh, wow. o 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 e fica tudo igual três gols para cada lado o 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 firme e forte deslocou o goleiro o o o o o o o tranquilo calmo também jogou no alto tirou o goleiro deslocou o goleiro o e fica tudo igual três gols para cada lado o 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 pênalti é do craque do time, bateu pro gol, ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, de vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez, não é mole pra ninguém, não é fácil pra ninguém disputa por pênalti, agora é hora de você curtir. Bateu pro gol, e sai da frente, larga na frente das penalidades máximas, cai no canto esquerdo e expõe o goleiro, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, de vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez, bateu pro gol, bateu pro gol, é uma bola que você fala, tipo, o mea altura o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, pé direito na bola, pro gol, bateu firme no canto esquerdo, pro fundo do gol, pode aumentar ainda mais a vantagem no placar, bateu pro gol, bateu pro gol, é, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados, não é mole pra ninguém, não é fácil pra ninguém disputa por pênalti, bateu pro gol, e foi lá dar uma força, claro, pro goleiro, Castilho, bateu de pé direito, pra fora, vai pra cobrança do pênalti, E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time, agora é hora de você curtir, a decisão nas penalidades máximas é pesado pra todo mundo, tirando o goleiro que vira herói, os outros todos têm um peso enorme, e sai na frente, larga na frente das penalidades máximas, cai no canto esquerdo e expalma o goleiro, pega o goleiro, Nicolás, duas cobranças pra cada lado, partiu pro gol, bateu pro gol, é uma bola que você fala, tipo, o mel, o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro, e fica tudo igual, três gols pra cada lado, bateu pro gol, é, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados, não é mole pra ninguém, não é fácil pra ninguém disputa por pênalti, bateu pro gol, ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, de vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez, e não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time, muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol, valeu, um grande abraço a todos, futebol na Globo, aqui é emoção, vamos aos pênaltis, vamos aos pênaltis, cai no canto esquerdão e espalma o goleiro, Maxwell, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu bem demais ele, virou o pé em cima da risca, espetáculo de defesa do goleiro, ap USDEC, 100 mil para o agosto, bateu para o pão do fog, em cima da risco do gol, pega bem demais, dansa-mes, e aí vem, Defendeu o goleiro, que coisa, que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou, ele foi lá e buscou, você vê que ele... É, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Agora é hora de você curtir as atrações de malhação. Defendeu o goleiro, que coisa, que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou, ele foi lá e buscou, você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima, bateu pro gol! Macaprego! Partiu para o gol! Firme e forte, deslocou o goleiro! Defende a cobrança! Tem a bola mesmo, a bola meio aqui. Pé direito, a bola para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, virou o pé em cima da risca. Partiu para o gol! Firme e forte, deslocou o goleiro! Não é mole para ninguém, não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos! Bateu bem demais ele, virou o goleiro! Bateu para o gol! 1 a 1 Cai no canto, escavenha, respalma o goleiro! Cristiano E bateu para o gol! E bate da rede, bate da rede do lado, do lado, do lado. Bateu, despaula o goleiro! Bateu para o gol! É, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. No Fantástico você vai ter mais sobre futebol amanhã no Globo Esporte, a cobertura completa. Fausto Silva chega com o Domingão. Obrigado a todos, abraço. Futebol... E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Bateu para o gol! É, é uma bola que você fala assim, pô, Mel, o turno, o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Sensacional o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar pela bola. Bateu para o gol! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! Bateu bem demais, ele, né? Virou o pé em cima da risca. Está colocado para a comparação do pênalti! Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, um grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui, em Maltes, a decisão. Obviamente que decisão para, nas penalidades máximas, é pesado para todo mundo. Tirando o goleiro que vira herói, os outros todos têm um peso enorme. Bateu para o gol! E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Espetáculo de defesa do goleiro! Leandro Damião, duas cobranças para cada lado. Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele... Olho fixo na bola! Goleiro, olho fixo no batedor! Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu para o gol! Ele, de vez em quando, dá um medo em cobrança de pênaltis, hein? De vez em quando ele perde um pênalti para o outro, mas dessa vez... Pé direito! Agora para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Precisa fazer o gol de qualquer jeito! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Bateu para o gol! E sai na frente! Larga na frente, nas penalidades máximas! Bateu para o gol! Um a um! Pé direito! Agora para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Anselmo, Ramon, duas cobranças para cada lado. Pega o goleiro! Ele já bateu saindo para comemorar. Agora não pegou ali na forma como ele gostaria. Pé direito! Pega o goleiro! Pega o goleiro para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. No canto esquerdo dele, para o gol! É, tem que torcer, tem que rezar dos dois lados. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Bateu bem demais ele. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu para o gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti. De vez em quando ele perde um pênalti para o outro, mas dessa vez... Bate para o gol! Bateu bem demais ele. Vai para a cobrança do pênalti. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, um grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é...